Sabe aqueles pacotinhos ou chamados também de sachês pequenininhos que o pessoal costuma colocar produtos em pequenas quantidades como mostarda, ketchup, sabonete e outras coisas mais geralmente vem em formato pastoso ou líquido que são na verdade muito difíceis de abrir então qualquer pessoa sofre para abrir aquilo o negócio às vezes até desisto de abrir quando eu pego comida japonesa para comer aqui em casa o negócio a gente pega e corta aquilo com uma tesourinha mas você não vai ter uma tesourinha para usar isso em outros lugares nem para tudo então, por exemplo isso daqui, o molho de soja, shoyu o negócio é muito é muito ah só que quando você abre o negócio dá um tranco isso daqui pode pegar e sujar toda a sua roupa também eu consegui abrir esse daqui mas vou pegar até uma caneca aqui se não, como falei, negócio sujo mas é difícil, né? é difícil vamos dizer porque a gente está colocando aqui uma questão de ele ser acessível na questão de ser fácil de abrir para ser fácil de abrir, acho que com um, pelo menos, vamos dizer, com dois dois não, quatro dedos, né? o negócio teria que abrir, né? na verdade aqui eu não sei nem se tem alguma indicação, né? de algum lugar que seja mais fácil de abrir o negócio não tem, não tem muita não então você vai aí na raça tem gente que, ah hum ah olha aquilo que eu falei eu eu abri aqui eu mais me sujei todo né? ah tem que me limpar aqui, pera aí pegar um uma coisa aqui pra me limpar mas serviu, né? foi planejado não mas o negócio me sujou aqui inteirinho isso porque não tô com com a questão aqui de de uma coisa pra me limpar eu não fui nada planejado mas continuando então né? o que que se pode colocar, né? em um ah um desses produtos o que que o pessoal costuma colocar? as vezes sabonete, né? sabonetezinhos que se dão em hotéis, né? as vezes isso daqui são ainda acho que isso daqui é o o tamanho dele a gente não acaba usando tudo depois o negócio vai pro lixo né? será que não tinha um jeito de economizar melhor né? essa questão de fazer uma distribuição melhor as vezes o que o pessoal chama, né? de aménites olha ainda tô sujo ainda ah desculpa aí ah o pessoal chama de aménites né? que são esses negocinhos aqui ó é tudo igual, né? isso é uma outra questão da da acessibilidade mas isso daqui é shampoo isso daqui é sabonete sabonete líquido isso daqui é é condicionador isso daqui é leite hidratante só que isso daqui pra 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 abrir é ele pra quem não tem é é aquele negócio abrir com com é com dois dedos aqui é difícil ele desliza ainda mais as vezes no banheiro que o sabonete já escapou aqui negócio pra você abrir fica bastante difícil né? é que mais que né? ah tem esses pacotes aqui esses daqui são lenços umedecidos né? isso daqui é também até que não não é 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 que não foi feita então agora aproveito pra me limpar e é porque é um pacote meio de ele é meio como se fala um alumínio reforçado alguma coisa assim não é muito fácil de de se abrir não aí que mais colocar é é outras coisas assim como pasta de dente né? isso daqui são daqueles kits né? que dão em hotéis é pequenininho né? é é é mas é dá pra usar aqui pra umas depende de quanto quando você coloca na escova umas três três quatro escovadas né? é depende de quanto tempo você for ficar também mas esses essas pastas de de brinde aqui elas são são muito ruinsinhas né? mas então pensando nisso né? o que eu quero colocar aqui vamos dizer que é uma uma solução é é vou dizer que é a solução total até porque solução total é muito difícil de se encontrar praticamente é é é vou dizer impossível porque tá pra mim impossível também não existe mas é é é muito difícil né? alguma coisa que agrade a todo mundo é então mas isso ajuda bastante é que é é uma uma embalagem né? uma embalagem é de uma empresa que se chama Easy Snap é uma empresa italiana né? que tem a proposta deles são pacotinhos né? são mas é um pacotinho diferente e que 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 é que que é pra colocar mais essas questões de 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 é produtos líquidos e ou pastosos né? é então você vê ele é ele é esse esse é um formatozinho básico né? daqui é pra ele tem um tipo um álcool em gel certo? ele tem aqui deixa aqui aqui é uma parte dura mais dura aqui na frente não sei se vai dar pra ver né? mas aqui é um uma partezinha mais 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 mole é eu não sei é mas aqui é uma partezinha mais dura e a ideia qual que é? é você abrir com uma sua mão na verdade é pra abrir com dois dois dedos dois dedos mesmo né? dois dedos de uma mão então você já conseguiria abrir é vamos você pega ele aqui assim vamos tá e tá vendo? então ele já já deu aqui tipo um álcool em gel então é é uma forma mais diferenciada né? e você abrir né? com tá vendo? ele ele abre aqui e dessa fresta vamos dizer ele sai o líquido daí você pode né? apertar aqui você pode fazer com um e que ele ele sai né? tá vendo? acho que dá pra ver né? e a coisa são várias coisas que você pode colocar dentro dessa desse tipo de embalagem é então a gente também tem vários tamanhos né? é por exemplo tem né? esse nesse tamanho esse um pouco mais mais comprido que é meio que quase o dobro né? do outro nesse também um pouco maior um quadradinho então um pouco maior esse aqui um pouco maior ainda e nesse daqui maior ainda será que consigo colocar vou experimentar fazer olha só esse daqui aqui então esse daqui é um pouco maior é esse daqui ele já é um pouco maior também nesse daqui nesse daqui um pouco maior ainda e nesse daqui um pouco maior ainda então você tem né? diferentes é tipos de de tamanho mas a questão não é só essa né? você pode colocar diferentes tipos de produto na verdade depende aí da da sua imaginação ou dependendo do produto né? que você comercializa mas aqui a gente tem é alguns alguns produtos vou mostrar também é esse daqui quer ver? por exemplo esse daqui é uma deixa eu Florence é uma essência né? um floral não sei exatamente pink lady apple é não entendi mas é uma essência não sei se pra passar no corpo né? coisa parecida isso daqui isso daqui é um repelente né? tá vendo um mosquitinho aqui então é um repelente pra você pegar e passar no no corpo você tem isso daqui que é é um gel uma coisa pro lábio né? um 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 cof shot é uma coisinha de de café uma boa né? acho que ia gostar bastante disso daqui tem um negocinho de café pra você você pode colocar aqui e tomar isso daqui isso daqui é lubrificante lubrificante íntimo né ali pras suas horas íntimas você pegar isso daí um shampoo certo um shampoo normal e esse daqui um gel um energético tá vendo a pessoa aqui durante a corrida durante o exercício pegar lá e mandar ver então tem diversos tipos de produtos que você pode colocar aí e a questão é aquela o interessante é de você poder abrir ele com uma só mão com um movimento né vamos dizer que um pouco ali pelo princípio da das torneiras de monocomando né monocomando porque você consegue abrir a torneira né com uma só mão né e às vezes isso mesmo pra quem é porque isso daqui é um movimento de pinça né mas quem sabe poderia fazer de um outro jeito né às vezes segurando aqui né e abrindo se bem que o negócio vai cair aqui mas se você fizer assim né você quebrar ele aqui tá vendo quebrar ele aqui tá vendo então você consegue sem utilizar sem necessariamente usar os dedos deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aproximada né pra pra que é consiga ver melhor né então aqui pacotinho é que eu preciso ver o ângulo né que fique melhor deixa eu então vamos dar uma olhada aqui né material negócio acho que dá pra ver pelo reflexo que essa parte aqui é mais maleável e que essa daqui é mais mais dura acho que pelo reflexo dá pra ver que ele tem um leve uma leve divisão aqui mas vamos ver a abertura na verdade assim com dois dedos né na verdade ainda é um pouquinho você precisaria de mais um pra dar uma leve pressão aqui pra ele ele fazer o a quebra né porque assim ele ainda tá meio duro então você pegar aqui né e veja daí apertando acaba saindo tudo aqui vendo de um outro ângulo aqui como sai bastante né e é esse o princípio acho que agora deu né deu pra ver bem melhor então com dois dois dedos você consegue né pegar e abrir então imaginem né colocar o seu ketchup mostarda shoyu e gel seja o que for com com essa facilidade né ficaria muito melhor isso é o que a questão da acessibilidade né que eu falo que eu sempre estou de olho em tudo que aparece na minha frente a minha cabeça tem um filtro de acessibilidade eu vi esse produto em algum lugar se não me engano foi no instagram eu vi eu pensei olha só isso daí bem que podia ser alguma coisa que auxiliasse pessoas com deficiência mobilidade reduzida e idosos outras pessoas né eu peguei entrei em contato com eles né eles me mandaram amostras e a questão é pegar e discutir isso né pra se tornar viável um pouco mais viável até porque a questão por exemplo de quem sabe uma economia né como eu falei um sabonete desse daqui negócio acho que dificilmente alguém vai usar tudo isso será que é isso precisaria fazer um estudo mas o que eu imaginei é será que não seria melhor é colocar doses vamos dizer únicas né pra um uma lavagem de mão desse daqui e se a pessoa for ficar alguns dias né fornecer alguns sachezinhos desse daqui será que isso daqui não 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 seria melhor né não digo pro banho né porque pro banho acho que você usaria mais mas um sabonetinho que fica ali na pia pra você lavar a mão ou pra outras coisas pra pra pasta de dente né uma dose única pra você fazer a sua escovada né em vez de mandar um tubo é uma coisinha pra pensar e se calcular que pode ser colocado tanto pra uma questão de economia como uma questão de de acessibilidade então pense nisso né veja aí comente o que você achou né eu achei muito interessante mas eu quero saber da sua opinião também fale aí né escreva nos comentários curta né se inscreva no canal compartilhe né e a a a gente tá sempre aqui pra disseminar né essas informações quanto por mais às vezes que possa não parecer atender são nessas atitudes assim em tentar achar alguma coisa que faça algum sentido né você vai traçando né ideias formando uma teia de ideias que no final às vezes você consegue tirar uma ideia maior e que sirva é pra muito mais gente e que seja de muito mais utilidade tanto pra quem oferece como também pra quem pra quem usa isso sempre é a ideia ter um equilíbrio né entre todas as partes tá certo um abraço tchau tchau